Olê olá! Nessa brincadeira temos três movimentos que acompanham os sons da palavra. Caca, caca, ró, ró, caca, caca, sá, sá. Caca, ró, caca, sá, caca, ró, sá. E depois que você praticou bastante esses três movimentos, você pode chamar um amigo para brincar com você. E agora com a música! Caca, ró, caca, caca, sá, caca, ró, caca, sá, caca, ró, sá. Caca, caca, ró, ró, caca, caca, sá, caca, ró, caca, sá, caca, ró, caca, sá, caca, ró, sá. O curso online Educando Pela Brincadeira utiliza a dança, a música, a linguagem, desenvolvendo o corpo, o intelecto e as emoções. As atividades do curso conectam estes importantes elementos.